E aí, Zeferinos! No vídeo de hoje, eu vou revelar o aplicativo que vocês lá no Instagram não param de me perguntar que aplicativo é esse, qual é o aplicativo, qual é o programa... Enfim, hoje chegou o dia. Se você quer saber que aplicativo é esse, que vários influenciadores, youtubers, blogueiras estão usando e que vocês ficam lá comentando que aplicativo é esse, que aplicativo é esse, manda direct e ninguém te responde, roda a vinheta que eu vou te contar. E o aplicativo que faz essas fotos super diferentonas, com a borda assim, com o efeito bem vintage, bem parecendo que é uma Polaroid de verdade, é o nome NOMO. E eu vou mostrar pra vocês como ele funciona. Ó, acabei de abrir ele aqui, e aí a interface dele é assim, tá vendo? Tem uma bordinha, e aí tem tipo um botão aqui pro flash, que você pode ligar ou não. Ele faz até o barulhinho, ó, do flash, tipo carregando. Aqui embaixo, que tem tipo uma montanha, uma pessoa, você troca, ó, a câmera, pra frente e pra trás. Aqui é o flash, e esse outro botãozinho aqui, à esquerda, é pra fazer dupla exposição. Você tira duas fotos, e ele junta essas duas fotos em uma só. Tirei a foto, e agora que vem o pulo do gato. Olha que legal. Abre aqui, e aí, a foto só revela, aqui ó, ela ainda tá apagada. Só revela se você sacudir o seu celular. Então você tem que sacudir e sacudir por alguns segundos, até aparecer uma setinha. Ó, aí você sacode, 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 aí quando aparece essa setinha aqui, aí tá na hora. Aí é só botar aqui, ó, salvar, e salvou. Agora eu vou fazer uma outra aqui. Tirei a foto, e agora eu vou fazer uma com dupla exposição também, pra mostrar pra vocês. E agora eu vou fazer o meu rosto. Vamos ver. Ó, tá aí, a gente tem que sacudir. Isso fica até um pouco engraçado, fazendo dupla, as pessoas vão falar, gente, que doido é esse que tá sacudindo? Mas é assim que acelera e revela a foto. Caraca, que máximo que ficou essa. Vocês vão ver. Ficou muito legal, ficou uma foto sobreposta da outra. Já revelou. Olha que demais. Você bota save, e essa aqui tá revelando ainda. Vamos sacudir, olha que máximo. Ah, e uma dica extra. Aqui embaixo tem essa partezinha de câmeras. E aí tem duas câmeras diferentes. Tem essa que é a Nomo instantânea, né, que faz essa bordinha. E tem a do lado, que ela custa R$3,50. R$3,50 de reais. E aí eu comprei também, e que ela é legal também. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela não faz a borda, ela faz só uma coisa meio vintage, ó. E ela já revela automático, você não precisa sacudir. Ó, ela fica assim. E aí tem a data aqui do lado. E, ó, ela fica assim com a data, ó. Eu testando. Espero que vocês tenham gostado da dica do aplicativo. Espero que vocês usem bastante, tirem foto. E fiquem sacudindo aí pra revelar as fotos. E fiquem postar a foto no Stories, no Instagram. Se puder marcar, dizendo que foi dica do Arroba Capitão Zeferino. Pra essa família crescer ainda mais. Vai ajudar bastante. Dá um like, se inscreve no canal. Que vai ter mais dicas de aplicativos secretos aqui no YouTube. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.